Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje estarei atendendo ao pedido de um inscrito aqui do canal que pediu pra gravar um vídeo de mocotó com dobradinha, então hoje estarei gravando esse vídeo pra vocês Muito obrigada pela sugestão de vídeo, tá bom? Então gente, espero muito que vocês gostem do vídeo, se você ainda não for inscrito no canal se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Um beijão pra todos vocês e acompanha o vídeo aí Então pessoal, aqui nessa vasilha aqui tá o mocotó Aí já tá limpinho, já limpei ele E aqui tá o bucho, ou dobradinha, né? Aí eu vou ferventar eles um pouquinho, né? Vou escaldar Aí eu vou escaldar um em cada panela, gente, por causa do cheiro Pra poder tirar um pouquinho do cheiro do bucho Aí eu vou ferventar em panela separada Aí eu já coloquei aqui no fogo, ó, pra poder escaldar já, ó Aí aqui tá o mocotó E aqui o bucho Aí gente, lembrando que esse é o meu jeito de fazer, tá bom? Cada um tem seu jeito, a gente faz diferente Então lembrando aí que é o meu jeito de fazer, ok? Prontinho pessoal, já escaldei, ó Aí agora eu vou escorrer e vou mostrar os temperos pra vocês que eu vou usar Eu já escorri a água, já coloquei tudo aqui nessa vasilha Aí eu vou usar pra temperar tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, tem cebolinha e coentro E vou usar o alho também Eu vou temperar aqui mesmo, assim, ó, na vasilha Eu gosto de temperar assim Aí então eu vou colocar o alho Aí agora eu vou colocar o tomate, a cebola e o pimentão E cheiro verde Aí eu misturo assim, ó Com a mão mesmo Porque fica mais fácil de misturar todos os temperos Aí agora eu coloco um pouco de açafrão E volto a misturar assim mesmo com a mão Aí eu vou cozinhar lá de fora, gente Vou cozinhar lá no fogão de lenha Aí eu vou levar lá pra fora agora Então pessoal, já trouxe aqui pra o fogãozinho de lenha Aí agora aqui na panela eu vou colocar um pouco de óleo Aí o mocotó já tá aqui, ó E a dobradinha também tá aqui no meio Aí aqui, gente, onde eu moro Fala é dobradinha Aí meu esposo, ele é lá da Bahia Aí lá fala é bucho Então eu já acostumei falar bucho Eu já acostumei com ele Mas aqui é dobradinha que chama Aí agora eu vou colocar aqui, ó Então, gente, eu já coloquei, ó Tudo aqui já no panelo de pressão Aí eu vou deixar, tipo, criar um caldinho Uma aguinha que vai soltar Lá no fundo da panela É que eu coloco a água pra poder deixar cozinhar Então, gente, já começou a soltar a água lá do fundo da panela, né Formar um caldinho Acho que não vai dar pra ver Mas tá fazendo barulhinho, ó Dela fervendo Olha Acho que vai dar pra ouvir Não sei, gente Aí então, agora Eu coloco a água Aí a gente vai acertando, né Vou colocar o sal Aí agora eu vou tampar E deixar cozinhar Aí eu vou olhando, gente Também pra poder não passar do ponto Prontinho Agora é só deixar cozinhar Então, pessoal Já terminei Eu de fazer o mocotó com dobradinha O cheiro tá perfeito, gente Tá uma delícia Tá maravilhoso Aí agora eu vou colocar aqui no prato Pra mostrar mais direitinho pra vocês Tá bom? Tá bom? Olha, gente Eu já coloquei aqui no prato Pra ficar melhor pra vocês verem Olha o caldinho Ele fica assim, ó Mais grossinho Aí pra finalizar Eu coloquei Umas folhinhas de coentro Aí aqui o mocotó E aqui mais em cima Dobradinha Então o mocotó com dobradinha Então, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações E compartilhe o vídeo Tá bom? Então, super beijão Pra todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau 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 Tchau